Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, neste momento a presidenta Dilma Rousseff está no Senado Federal e faz com dignidade um pronunciamento aos parlamentares e à nação brasileira mostrando que não há qualquer crime, que não é qualquer base para este processo de impeachment que nasceu nesta casa pela força de Eduardo Cunha, movido pelo ódio, pela chantagem e pela vontade de livrar-se. Essa Câmara até agora não avaliou, não julgou Eduardo Cunha, mas a presidenta Dilma, neste momento, faz a conclusão de um processo espuro e danoso, não apenas a ela como cidadã honrada e como uma presidenta legitimamente eleita pelos brasileiros, mas um processo que é extremamente nefasto ao povo brasileiro. E um dos motivos pelos quais nós podemos, aqui, afirmar o quão é nefasto para o povo brasileiro este golpe que está em curso, está justamente nesta medida provisória de número 727. Que o Brasil saiba que com esta medida provisória cria-se um rito único para as concessões e para as privatizações. Concessões que não significam o fim do patrimônio público, mas concessões que significam concessões, mas privatizações que significam o fim da natureza pública do patrimônio. Com esta medida provisória, o presidente golpista, Michel Temer, terá a oportunidade de gerenciar, de estar à frente de um conselho que terá, este conselho, a agenda da infraestrutura nacional, a agenda produtiva, social e urbana, sob o marco da privatização e a possibilidade de decidir sobre a privatização. Portanto, senhores parlamentares e senhoras parlamentares, senhores deputados e senhoras deputadas, aqui nós estamos chamados a estarmos alertas, porque neste momento, nem bem ainda, o Senado Federal toma uma decisão, medidas estão sendo tomadas que rompem com a estrutura do Estado brasileiro, que privatizam, que marcam a estrutura do Estado brasileiro no sentido mais danoso ao interesse nacional e à soberania. E não há outro motivo pelo qual nós hoje não devemos estar aqui para defendermos que a CMP deve ser rejeitada, porque é uma medida provisória para as privatizações, uma medida golpista como este governo. Obrigada. Eu que agradeço, nobre deputada, pelo...